O que é o Sesc Verão? Com vários grupos de natação da cidade, vai ser uma atividade bem legal. No dia 6 e 8, a gente vai ter uma atividade muito interessante, é o GoBall. A gente vai contar com a presença dos alunos do Instituto de Deficientes Visuais aqui de Catanduba. Não perca também. No dia 9, a gente vai ter a presença dele, do fininho. O Fernando Beligene vem aqui para bater um papo com a gente. É, ele mesmo. Bater um papo com a gente a respeito da carreira dele. Vai falar um pouco do que ele já fez no tênis e vai bater uma bola também. Para você que gosta de práticas corporais, no dia 10, a gente vai ter uma atividade muito legal. É a Meditação Ativa com Nanyuga. Não perca essa atividade. Nos dias 12 e 13 de fevereiro, a gente tem as aulas abertas de Mai Tai, para todo mundo que vier aqui na unidade. No dia 14, nos dias 14 e 15, a gente tem as aulas de defesa pessoal. E para fechar essa semana bem agitada, no dia 16 de fevereiro, a gente recebe o Flávio Canto. Referência, é, ele sim. Referência do judô internacional para falar um pouco sobre sua história e também para fazer um rola com a gente aqui em cima do ginásio. No dia 20, a gente tem a palestra As Relações Sociais e como a atividade física podem influenciá-las. No dia 21, a gente tem o Black Minton, um conjunto de atividades noturnas dos esportes de bater e bater. Se você ainda não conhece, essa é a sua oportunidade. Nos dias 21 e 22, a gente tem o Ops Keep, aquela brincadeira de pular corda. Se você não lembra mais como era, ou se você realmente ainda lembra, venha acompanhar com a gente. E no dia 22 de fevereiro, a gente vai ter aqui na nossa unidade, a Elba Ramalho. Douglas, Elba Ramalho vai ser aqui no verão, gente. Ops, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Dia 23 de fevereiro, a gente tem o Triminton, um encontro de três atividades aqui da região, só com esportes de bater e rebater. No dia 24, a gente tem o Sesc na estrada. Isso mesmo, a gente vai para Piranji, com as nossas atividades físico-esportivas para aquela cidade e para toda a região. E no dia 27 e 28 de fevereiro, a gente vai receber o Maurício Pumé, tenista paralímpico. Paralímpico, é, ele, para as atividades, para palestras e para bater uma bola com a gente também. Sesc Verão 2019, em Catanduva, tá com os petecas, raquetes e muito mais. Aqui, lá. Ali. Lúdico, isso. Meio, por favor. Tá muito do lado. Não, bem perto. Tá valendo. Nesse mês de fevereiro, serão 44 ações dispostas durante o trigo. Lá, tira do dedo. Pode ir, que são atividades... Pera lá, já demorou bastante. Ô, Príncia, só tem isso. Pra você que... Grosso é bom, né? Pera lá, já demorou bible, né? É isso aí, gente. É isso aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Eu já sei o menos professor, mas... Pera aí, gente. E aí... Rápido. Pera aí. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí!